Terra dos Sonhos, na Fantástica Jornada de Manuela e Vicente Terra dos Sonhos, a Fantástica Jornada de Manuela e Vicente é uma narrativa encantadora que ocorre na pitoresca cidade de Sonholândia. Manuela, uma garotinha destemida de 5 anos, e seu irmão Vicente, um menino curioso de 4 anos, um pouco mais baixo que Manuela, embarcam em uma jornada mágica ao descobrirem um portal para um mundo totalmente novo numa noite estrelada. Num momento especial, enquanto brincavam animadamente no sótão de sua casa, Manuela e Vicente encontram um livro mágico que revela um portal secreto para a Terra dos Sonhos. Movida por sua curiosidade infantil e um profundo desejo de aventura, Manuela decide explorar o mundo mágico além do portal, levando consigo o pequeno Vicente numa jornada inesperada. Ao atravessarem o portal, os irmãos são calorosamente recebidos por um cenário deslumbrante, onde flores brilhantes dançam ao som de uma música suave e árvores mágicas compartilham histórias encantadoras. A Terra dos Sonhos é habitada por seres adoráveis, como fadas amigáveis, ursos falantes e pássaros coloridos, que se tornam seus companheiros nesta aventura única. À medida que Manuela e Vicente exploram esse mundo mágico, descobrem que a Terra dos Sonhos está enfrentando uma ameaça sombria. A Árvore dos Sonhos, fonte de toda magia na Terra dos Sonhos, está perdendo sua vitalidade devido a uma força negativa que se espalha lentamente. Com a orientação de novos amigos, como a Fada Lila e o Gnomo Gorila, os irmãos embarcam numa jornada para encontrar os elementos mágicos necessários para revitalizar a Árvore dos Sonhos e salvar a Terra dos Sonhos da iminente escuridão. Durante a jornada, Manuela e Vicente enfrentam desafios adoráveis, como resolver enigmas mágicos e fazer amizade com criaturas encantadoras. Cada passo da jornada não apenas os aproxima da missão de salvar a Terra dos Sonhos, mas também fortalece o vínculo especial entre irmãos. Ao longo da história, eles descobrem que a força negativa que ameaça a Terra dos Sonhos está ligada aos medos e pesadelos das crianças no mundo real. Manuela e Vicente percebem que devem ajudar não apenas a Terra dos Sonhos, mas também as crianças em suas próprias vidas enfrentando e superando seus medos. Com a inocência das crianças, coragem, amizade e a magia da Terra dos Sonhos, Manuela e Vicente conseguem coletar os elementos mágicos, restaurar a vitalidade da Árvore dos Sonhos e dissipar a escuridão que ameaça engolir o mundo encantado. Ao retornarem ao seu mundo, os dois irmãos trazem consigo não apenas a magia, mas também uma conexão ainda mais forte e preciosa entre eles. Terra dos Sonhos A Fantástica Jornada de Manuela e Vicente é uma história que celebra a inocência da infância, a magia da imaginação e a importância dos laços familiares, mostrando que, mesmo os mais jovens, podem fazer uma grande diferença com amor, coragem e determinação.